Você teve que fazer um re-pedido de namoro? Não, bem, eu fiz. Tá, meu bem. Bem, você que fez? Por quê? Você tava muito dona de fil, né? Ai, Alessandra! É porque eu sou muito moderna. Alessandra! Alessandra, te amo, Alessandra! Empoderada! Alessandra! Empoderada! Você foi muito moderna, eu falei, não preciso que homem... E você achando, ah, sabe de lado, adolescente? Aí eu pensei, demorei umas duas semanas, falei, não, gente, a vida não é isso não, a gente tem que se jogar de vez em quando, né, não? Mesmo que seja pra quebrar a cara depois, fui lá, sabe o que eu fiz? Peguei uma flor, ajoelhei na frente dele e falei, você quer namorar comigo? Você tá de sacanagem, como um bom cara. Meu Deus, que maravilhoso! E aí foi, a gente começou e não parou mais. Esse foi em 2004. Essa é a minha Sandy! Essa é uma Sandy que tá viva que eu nem sabia que eu tinha. A minha Sandy quer joelho e pede um cara no lugar, entendeu? Ela me ensinou a ser isso na vida, ela me ensinou a correr atrás, a acreditar no amor. Eu cresci ouvindo essa mulher, rapaz, você respeita... Nossa, 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 a ligação! Sua linda! Ela me ensinou a amar! Eu levantaria e bateria palmas, mas é que eu tô muito... Eu vou levantar pra você, amiga! É isso aí! Sinta o seu apaldito, meus filhos. Como é que foi pro dia de casamento? Foi na Disney, cara. Foi na Disney? Na Disney? No melhor lugar do mundo. Não, na Cinderela? Não, na hotel. Foi na hotel. Na real, eu tinha... Ah, então eu não sei se eu caçava na Cinderela, você ia tentar me demorar com o Mickey. Ela não ia coxinha nem um pouco, porque tem uns 300 brasileiros tirando foto em volta. E se você fechasse o parque? Nossa! Olha! Fica aí a dica, Multishow. Querem fazer um reality? E adentro, um chocolater. Olha o olhinho dela. Oh, meu Deus! Olha os caras, mano! Agora eu vou fazer um daquele. Faz aquele com a capa de... Dig, 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 dig... Dig, 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 dig... Dig, 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 dig... Dig, 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 dig... Dig, 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 dig... Dig, dig, dig... Agora eu nunca soube o que era popói. O que é popói, amiga? Porque dig, 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 dig... Entendeu? Então qual é a dúvida do popói? Eu acho que é o primo do papai. É a resposta. Eu acho que você sabe mais que eu. Ai, claro. Porque se você sabe o que é dig, 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 dig... Você sabe mais. Segue o baile. Então eu tinha comprado aliança, mandando fazer uma aliança pra ela. Já tinha avisado o Chororó e Noeli. Falei com o Chororó e Noeli. Até porque ela tem que mandar fazer, porque o dedo dela é dessa finura aqui. É dessa finura. Então tem que mandar fazer. Total. Meus pais estavam lá nessa viagem e meu irmão também. Aí meus pais foram embora e ficamos os dois casais. Eu e o Lucas, o meu irmão e a ex-namorada dele. E aí... Então meus pais já foram embora sabendo que ele ia me pedir em casamento. Ai, meu Deus. É. Aí só que ele ia esperar até o dia 28. Mas aí a gente brigou feio no dia 26 e aí... E fizemos umas pazes lindas, sabe? Daquele quebra-pau necessário que ajeita... Aquela parada de aresta sinistra, né? O negócio se ajeitou e ficou tão bonito assim. A gente falou coisas tão legais um pro outro e tal. E aí eu tipo, Putz, agora é meio que o momento assim, né? Claro. E eu disse, peraí, então... Eu não ia ser hoje, não ia ser agora. Mas vamos que vamos. Tá merecendo. Né? E aí eu pedi pra ela casar comigo. Mas não ajoelhou? Não tem ela com a rosa? Ajoelhou, pegou o anel, tudo isso. E você não esperava de jeito nenhum. Não que ia ser assim lá, nem nesse momento, nada. Eu fiquei... Nossa, não acreditava. Daí eu só olhei pra ele e comecei a chorar muito. Você quase cantou. Não tem que ser assim. Tanto diz no conto, mago e dor. Pra quê que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim e deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar. Que nada ela cantou. Falsas promessas. Agora vai embora. Eu já fiz você muito no meu carro. Eu não sei parar de falar. Na real ela cantou. Ah, ah, vai ter que rebolar. Não consegui nem dizer sim, né? Aí eu disse sim. Chiquinha, sabe? Sim. Aí sim, daí a gente tirou foto depois disso. Filmi que entrou. No outro dia a gente foi pra Disney, né, Tia? No outro dia a gente foi pra Disney. Mas olha o sonho aqui, ó. Quando a gente casou, acho que o que eu mais senti é que a gente só foi morar junto depois que a gente casou. Uhum. Primeiro os três, seis meses de casamento eu achei que eu fosse ficar louca. Às vezes ele fazia coisas que eu pensava que ele tava querendo fazer de propósito pra me provocar. Mas era só o jeito dele muito diferente. Era só o jeito dele. Um exemplo básico seria tipo assim. Boa, pente. Ah, parou a tensão. É o fim do ciclo. Já tava aqui, ó. É o fim do ciclo. Você queria comer mais? É, eu vou ter. Não, não. Já tem o chocolate derretido. Já tá ótimo. A música tudo fica mais fácil. Mas piora. Não é fácil. Pra trabalhar junto. Não é fácil. Você produziu os últimos trabalhos. Sim. E a gente compõe junto praticamente todas as músicas. Vocês brigam por uma palavra? Uhum. Parou, ímpar. Vai ganhar essa? Não, não, não. É na discussão mesmo. Tá com a cara. É um MMA. Por isso que ela gosta de MMA. Agora eu tô entendendo. É uma satisfação muito diferente. É um projeto nosso. É mais um filho nosso quando a gente faz um trabalho junto. Então é um orgulho, é uma alegria, é uma coisa assim, né? A gente adora ter música pronta. A gente odeia fazer. Fazer. É. É muito difícil. O processo é muito difícil. Por causa das duas cabeças? Na real, pra ser justo, as duas últimas foram bem tranquilas, né? Foram tranquilas. É que a gente é muito perfeccionista. Claro. A gente é muito perfeccionista. E aí a gente tem, às vezes, ideias divergentes. E aí... E os dois são teimosos. Uhum. E os dois têm muitas convicções. Então... Claro. Um quer puxar pra cá, outro quer puxar pra cá e... E os dois têm... A coisa do acabamento, cada um em uma parte. É. Entendi. Ela, tipo, mano... Eu me apego ao detalhes. A fonemas. A vírgula. É fonemas. É um negócio, não. Aqui tem um... Não pode ter o português. Cacó. E tipo, que eu não tô ouvindo, mas ela tá... E eu com... Aqui a sílaba átona, a sílaba tônica não é essa daqui. Ela dá aula pra gente no Twitter. Imagina em casa fazendo uma música, Brasil. E aí eu com... Pô, essa nota aqui não cabe na harmonia. Isso aqui pode ficar mais interessante. E se a gente botar esse instrumento aqui no arranjo. Então a gente fica... É. Ultimamente tem sido mais fácil, na verdade. A última música que a gente compôs foi mais fácil. Bem mais fácil. Até porque... A última música que a gente compôs foi nos intervalos nas sonecas... Duas sonecas do Theo. Duas sonecas do Theo. Vamos fazer uma musiquinha? Não inteiras. Vamos. Não. Vocês falam assim um pouco? Ah, entendi. Eu disse, nossa, que proposta, mas arrojada. Mas podemos pensar sobre isso no final do programa. Tá bom. Não. Pode. Pode. Você vê que eu dou vários pitacos lá em casa? Ó. É. Mas eu trocaria essa frase. Eu trocaria essa aqui. Boa. Porque eu sempre sou a primeira escutada. Ah, é? É. Rolou uma sabervinha, né? É, é, é. Eu me sinto especial. Durante muito tempo você fez um tipo de música pop. Hoje em dia você faz um outro tipo de música que eu chamo particularmente ouvindo de música Sandy. É tão a cara dela. Você acha que ele te alavancou a encontrar o seu lugar? Aquilo já era dentro de você? Como é que nasceu esse novo momento seu? Lucas, me ajuda a enxergar quem eu sou como pessoa. Ai, meu Deus. Sério. Depois, ouve a música Salto, que aquilo fala tudo o que esse menino é pra mim nessa vez. Esse menino de 35 anos. Titio. Titio de cabras brancas. É, na minha vida. É... Ele me ajuda muito a descobrir quem eu sou. Eu descobri quem eu sou musicalmente ainda mais. Porque ele tem elementos e ele tem a técnica pra colocar isso em música. Pra me traduzir em música. E me traduzir como pessoa também. Ele me ajuda muito a me entender, sabe? A gente conversa muito. Ele é meu terapeuta, meu psicólogo em casa. Eu sou um pouco dele também. Mas ele é mais porque também eu peço mais ajuda do que ele, assim. Eu presto muita atenção nela. E eu sei que ela não... Ela, às vezes, não tem a mesma paciência que eu tenho no cavar e buscar as coisas. Ela precisa um pouco mais da inspiração. Então, eu anoto muito a coisa que ela fala. Ah, bonitinho. Aquela dos 30, a música dela... Aquela dos 30 foi... Jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Ela falou numa conversa. Falando de como é que tava. Falando sério. Vou fazer 30 mesmo. Tá esquisito. Tá estranho. Tô me sentindo assim. Tô me sentindo só. E eu só que... Isso é bom. Né? E anotei. E depois... A coisa vai andando. Quando ela foi gravar um disco, eu disse... Ah, tu me falou isso aqui uma vez. O que que tu acha? Dá pra fazer música com isso aqui? E eu nem mal lembrava o que eu tinha dito isso. Não nem sabia. Essa música Salto, 90% da letra dela, é um cartão que ela escreveu pra mim de aniversário ou de Dia dos Namorados ou de alguma coisa dessas. Ou era aniversário de casamento ou de Dia dos Namorados. Fala pra mim. Só declama essa música. Você precisa cantar não. É assim. Só com você, desço do salto, tiro a maquiagem. Elevo a minha voz, baixo o tom do meu português. Posso me revelar, falha e imperfeita, e confiar nas minhas glórias, e assim me faço inteira. Me decifra e me traduz. Nas minhas sombras, você vê a luz. Você sabe tudo e tudo bem o que eu sou de verdade. Só presa a você, eu me sinto em liberdade. Ai, olha a minha perna. Não foi frio não, né? Ai, que coisa mais linda. Ai, essa música eu tinha de cantar. Eu chorava. Sério? Eu chorava quando eu ia cantar. Porque você acha que ele é o seu lugar de paz? Ele é o seu lugar onde você é que nem você quer ser pra você. Ele é o meu chão, assim. E ele é a pessoa pra quem eu me exponho nua e crua. Quando eu falo sem maquiagem, é isso, assim. Tiro a maquiagem, é assim, eu do jeito que eu sou no meu estado mais primitivo e essencial. Do jeito que eu nasci. Do jeito que ninguém sabe que eu sou. Eu tenho como ser verdadeira, como ser eu 100%, porque ele me aceita, assim. Com todos os meus defeitos e tudo. E é verdade, é isso que significa essa música. É isso. Como faz muito tempo que a gente tá junto, eu não sei na prática, mas eu vejo de muitos amigos e todo mundo que tá... O mundo tá uma bagunça, né? E tá muito difícil de manter um relacionamento. Essas coisas estão cada vez mais difíceis, né? E quando eu vejo o que eu tenho do meu lado, né? E não... Porque ela é linda, tem as coisas óbvias, né? Tem todas as coisas óbvias. E aí é fácil. Todo mundo fala, nossa, tu é um cara de sorte. Eu digo, sim, eu sou. Mas tu não sabe por que eu sou. Porque o óbvio é óbvio, né? Não tem o que falar. Mas o nível de caráter e de firmeza de caráter que ela tem é um negócio que é muito acima da média. Pelo menos do que eu conheço. Né? Então, é... Te dá uma segurança de tu poder... De tu poder te expor, de tu poder ser quem tu é. Quando tem uma pessoa que tu sabe que ela... Ela vai procurar na tua bagunça, ela vai procurar onde tá a melhor parte, assim. E ela me ajuda a enxergar isso. Então, é muito especial. Um negócio que a gente... Não é um relacionamento fácil. Não é uma... Uma alegria o tempo inteiro. Mas é um negócio que a gente consegue reconhecer que vale a pena. A gente consegue lutar pelo relacionamento, mesmo quando um e outro não estão se encontrando direito. Duas coisas... E sabe o quão precioso é isso? E duas coisas muito interessantes que aconteceram no nosso relacionamento nos últimos tempos. A gente comentou isso ontem. Ontem a gente chegou a essa conclusão. É. Que eu fiquei... Nossa, comecei a chorar quando ele falou isso. É que a gente... Quando ela tava fazendo o disco, o meu canto, o DVD. Que a gente escreveu a música Me Espera. Era uma época que eu tava trabalhando muito. Ela tava trabalhando muito. A gente tava com o Teozinho, quase recém-nascido. E tomando conta da nossa vida. O que tinha de vida pra tomar conta, ele tava tomando conta. Entendeu? Assim, o que tinha de vida pessoal. É, tava muito corrido, né? E... E por algum motivo foi essa música que a gente escreveu. Que é tipo, eu ainda estou aqui perdido em mil versões e reais de mim. E aí, o refrão dizia, tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Me espera voltar. Me voltar no sentido figurado. Tenta não se acostumar. Tenta não se acostumar. Com a minha almeia. Com a minha almeia. É, eu volto já. Me espera, né? Que era muito isso. E... E agora, a gente acabou de ter... Há dois dias atrás, a gente teve um arranca-rabo terrível, assim. E a gente ajeitou muita coisa nisso. E a gente percebeu que... A gente... Depois do Teozinho, a gente não tinha tido tempo pra brigar. A gente não tinha tempo pra dar essa... Essa chacoalhada. Aparar essa aresta. Essa chacoalhada de a gente se reencontrar. E a gente tinha acabado de escrever uma música. Essa música a gente escreveu há pouco tempo. Que ela diz... Não quero desatar o nosso nós. Né? Que é... Que é exatamente isso. O nosso nós. Exatamente. E que é um negócio que a gente tava... A gente... Basicamente, a gente tava olhando o nosso funcionamento. A gente sabe que a gente tem uma coisa preciosa que a gente quer manter. E a gente não tá conseguindo... Viver ele. Nem fazer ele. Fazer a manutenção diária. Mas a gente não quer desatar. A gente não quer perder, sabe? A gente sabe o quão precioso é isso. E não foi uma coisa consciente. A gente não tava tendo tempo de pensar sobre isso. Mas essa frase veio. Na hora de escrever, veio, né? Porque tá lá, né? Tá no inconsciente de alguma maneira. Então foi uma... Foram duas músicas... Tudo que vocês estão vivendo sai em formato de música, né? Foram duas músicas extremamente terapeutas. Terapêuticas. Terapêuticas. É. Total. O lance é... Não é fácil. Não é moleza. Mas é possível. Não é natural, assim, tipo... Não acontece. Simplesmente somos felizes se acordamos como um comercial de margarina. Não. Ninguém é, né, gente? Eu acho que ninguém é. Mas a gente trabalha porque a gente sabe o que é de verdade. Onde tá a essência. E o valor disso. É. É.